Esse rio São Francisco é um caso pra pensar De noite estanque é indeciso, de dia corre pro mar Vejo agora o prejuízo que ele acaba de me dar Me afogou quatro cidades e várias localidades muito boas de morar E agora dorme no fundo do maior lado do mundo, é isso que vou contar As águas cobriram tudo O meu sertão ficou mudo E sobrado a jacaré Pilão arcado e remanso Perderam a fé no responso Com riacho e sento sé O apelo homem feito teve o menor respeito pelo chão dos velhos sobas Doberam o resto o segredo daqueles cabras sem medo que brigaram com leobar Basto o mar onde era o chão e pousava o gavião depois de bem saciado Se os coronés fossem vivos, por bons que fossem os motivos, nós teríamos inundado Este rio São Francisco Faz questão de me matar Fala, moço Fala, moço Travessei o São Francisco No bojo desta viola Arriscando a vida mole Por um gole de cachaça Se mandar cantar Se mandar cantar eu choro Se mandar chorar eu canto Se mandar me embora eu fico Se mandar ficar Vou-me embora Fala, moço Fala, moço FALAMOS Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cante a vida, cante a dor, cante a ilusão perdida, mas cante sempre o amor, o amor. Pra que sofrer, não vale a pena não, quem sabe algum dia, a felicidade querida, se alcança derretida, não é mais felicidade. Cante a vida, cante a dor, cante a ilusão perdida, mas cante sempre o amor, o amor. Cante a vida, cante a dor, cante a ilusão perdida, mas cante sempre o amor, o amor. Cante a vida, cante a dor, cante a ilusão perdida, mas cante sempre o amor, o amor. Cante a vida, cante sempre o amor, o amor. Cante a vida, cante sempre o amor, o amor. Cante a vida, cante sempre o amor, o amor. Cante a vida, cante sempre o amor, o amor. Cante a vida, cante sempre o amor, o amor. Cante a vida, cante sempre o amor, o amor. Cante a vida, cante sempre o amor, o amor. Pois é burro, tombou no chão Não molhou a chuva o campo Molhava lágrima o chão Sabe a calor seu canto Pois é burro, tombou no chão Não molhou a chuva o campo Molhava lágrima o chão Olho preso no horizonte Toca e ando amanhecer Oração regando a terra E a morte pra nascer Dando a vida pela terra Que lhe fere o coração Se mudou o céu pra serra Só a dor não mudou, não Se mudou o céu 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 De um silêncio triste Existe Quanto amor sem paz No pranto De quem vem depois E é demais Mais Vida que foi tão doida Feita só de despedida Quero um dia ver O amor chegar E há de ter pra dar Sorrindo Um olhar de paz Pedindo A luz do luar Que vem do mar Só se aprende a amar Amando Tempo de amor É quando Não se tem amor No coração Mundo bom Vai ser Um dia Em que todo mundo Um dia Diga o seu amor Numa canção Diga o seu amor Numa canção Diga o seu amor Numa canção Diga o seu amor 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 Uma vez Inaê cantou no mar E a sua voz Me chamava pra secolo De uma vez E eu fui morar Nas terras de Ayoká Quanta paz No seu reino de reinar É lá no trás Quanta dor em seus cabelos De luar Seus cabelos se espalhando Pelo mar Iemanjá Minha doida Minha mãe Dona do mar Em seu prato Ouro Morreu de amor O seu canto Já na rir A voz do mar Uma vez Inaê cantou no mar E a sua voz Me chamava pra secolo De uma vez E eu fui morar Nas terras de Ayoká Quanta paz No seu reino de reinar Ela me traz Quanta dor em seus cabelos De luar Seus cabelos se espalhando Pelo mar Iemanjá Iemanjá Minha doida Minha mãe Dona do mar Em seu prato Ouro Morreu de amor O seu canto Já na rir Me avança o mar Uma vez Inaê cantou no mar E a sua voz Me chamava pra secolo De uma vez E eu fui morar Nas terras de Ayoká Quanta paz Quanta paz No seu reino de reinar Ela me traz Quanta dor em seus cabelos De luar Seus cabelos se espalhando Pelo mar Iemanjá Iemanjá Minha doida Minha mãe Dona do mar Em seu prato Ouro Morreu de amor O seu canto Já na rir É a voz do mar Doe Dança Doe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não me acorde, não me recorde, que o amanhecer... Este momento, menos que um sonho, foi apenas um prazer... Levante consciente, se um dia fomos um... Algum momento, belo é mesmo saber... Não queira que eu fale... Porque enquanto houver silêncio... Somos um... Não queira que eu acorde... Para a distância dos seus olhos... Que são longos e verdes, como o seu lugar na serra... Não me acorde, não me recorde, que o amanhecer... Este momento, menos que um sonho, foi apenas um prazer... Levante consciente, se um dia fomos um... Algum momento... Belo é mesmo saber... Viver... Lá, 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 lá... Fui trazido... Fui trazido como escravo para as terras da Bahia... Minha vida é toda noite, eu quero o dia... Lá, 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 lá... O corão é quem me ensina a tealar toda a verdade... Ele diz que meu caminho é a liberdade... Ai, sangue manchou... Gente manhã de Salvador... Cinco orações, orações trouxeram... Na senzala, canto dos valês... Sou, senso de Alá... De seu profeta, Maomé... Mas para ser, para ser escravo... De outro homem, quero então morrer... Vem... Vender uma lei... Vem... Vender uma lei... Vem... 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 Pra vencer... Pra lutar... Pra fazer aqui... O reino... Tira lá Vem, vem de branco Vem macho e mulher Vem malê, pois alá É quem quer Vem, vem de branco Vem, vem de branco Vai, marinheiro Sombrio pras terras do mar Vai, marinheiro Que curta é o caminho do amor Vai, marinheiro Que o dia não amanheceu Vai, marinheiro Que lindo luar é o amor Por aqui e por lá Por lá, por aqui Vai, marinheiro Que a noite foi feita pro amor Vai, marinheiro No seu barco cantar por aí Vai, marinheiro Tão triste sem querer amar Vai, marinheiro Vai, marinheiro Que as mágoas no peito É pra desabafar Por aqui e por lá Por aqui e por lá Por lá, por aqui Vai, marinheiro Sombrio Sombrio pras terras do mar Vai, marinheiro Vai, marinheiro Que curta é o caminho do amor Vai, marinheiro Vai, marinheiro Que o dia não amanheceu Vai, marinheiro Que lindo luar é o amor Por aqui e por lá Por lá, por aqui Vai, marinheiro Que a noite foi feita pro amor Vai, marinheiro No seu barco cantar por aí Vai, marinheiro Tão triste sem querer amar Vai, marinheiro Que as mágoas no peito É pra desabafar Por aqui e por lá Por lá, por aqui La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la